É, existem nos profissionais da psicologia formas de abordagem diferentes e gente, pode acreditar, são ótimos, tá? Quando o paciente assimila aquela abordagem, quando ele consegue mergulhar naquele universo, consegue dar resultados. Eu tenho uma forma de abordar, de pensar e de realizar as minhas terapias, as minhas sessões, que é sobre o que eu trago comigo, o que a pessoa traz com ela. E você pode ter certeza que 99% dos problemas são arrastados por toda uma vida, às vezes por coisa que aconteceu lá atrás, lá atrás, mas parece que aquilo te acompanha, virou um fantasma na sua vida. O que que eu faço? Eu tenho como voltar e mudar o que aconteceu? Eu não tenho, nem você tem, ninguém tem essa força. Mas aí eu queria que você parasse, pensasse e raciocinasse. Tudo bem, eu não tenho como voltar e corrigir, mas eu tenho como fazer diferente. E aí eu quero e eu busco fazer com que você entenda quem era você naquele momento e o porquê que você cometeu determinados deslizes, determinados erros ou teve determinada postura. Quem era você naquele momento? Por que que você não tinha naquele momento a cabeça que você tem hoje? Se você pensasse como você pensa hoje, você faria aquilo? Aí a gente começa a mergulhar, é trazer pra encontrar o problema e ó, conversar com ele de frente. Gente, não adianta dizer, esqueça isso, gente, isso passou, não passou. Se continua te perturbando, continua como fantasma na sua vida, é porque a gente precisa encarar. É igual o lixo, quando você pega o lixo e bota ali de trás do sofá, esconde debaixo do tapete, finge que não existe o lixo, tá ali. Ou você pega uma pazinha lá fora, pega o lixo, limpa e joga fora, ou ele vai continuar ali. Com relação aos nossos pensamentos, é a mesma coisa. O que que você fez lá atrás que te magoou? Qual foi a decisão errada que você tomou, que até hoje traz consequências pra você? Por que que você fez isso lá atrás? Eu não gosto de trabalhar com certo ou errado, ah, você errou. Não, eu gosto da gente parar e pensar, isso que você fez, vamos ver quais são as consequências. Isso que você traz com você, vamos entender se isso tá te fazendo mal e até quando a gente vai carregar. E a gente começa a provocar, como se você estivesse abrindo uma mala bem pesada que tá aqui na sua, trazendo nas suas costas. A gente começa a tirar as coisas, botar, eu sempre gosto de falar isso, porque isso é uma verdade. E eu começo a ver o que eu fiz. Então, não tenho como voltar ao passado. Se eu conseguisse voltar ao passado, eu juro que eu não ia repetir esse erro. Ah, meu Deus, quanto tempo perdido eu passei com determinada pessoa. Por que que eu insisti tanto em tal coisa? Por que que eu fui tão boba ou tão bobo que eu não enxerguei o que tava acontecendo? Porque naquele momento você tava envolvida ou envolvido de uma forma diferente. Porque naquele momento, talvez, você não tivesse a experiência que tem. Ou porque você confiou. Simplesmente, eu confiei que ia ser legal. Ponto. Eu achei que ia ser bom. Acabou. Não foi. Bateu em você, machucou, trouxe pra você feridas. Agora, vamos tratar essas feridas. Agora, se você consegue entender o erro que se cometeu e você continuar nesse erro, Aí, meu querido, minha querida, a escolha é sua. É escolher viver no erro e, consequentemente, escolher viver sofrendo. Nós temos como encarar. Nós temos como entender processos. Nós temos como buscar, encarar e falar, fiz, sim. Cometi determinados comportamentos, sim. Mas agora eu quero fazer diferente. Voltar lá atrás e desfazer, eu não tenho. Mas pegar agora, no presente, conscientemente e resolver essas questões, sim. Se você fingir que elas não existem, criatura, você vai viver a vida todinha jogando esse lixo pra debaixo do tapete. E vira e mexe, você para e pensa, ai meu Deus, por quê? Pra que eu fiz aquilo? É sobre isso que a gente precisa conversar, tá? Se você fez, se você agiu, se você tomou uma decisão que você acha que é errada lá atrás. Já foi. O que eu faço agora? Tô machucado? Resolvi fazer uma trilha por dentro do mato. Ai, achei que ia ser a coisa mais legal do mundo. Me enfurei todinho com espinho. O que eu faço? Eu tenho como voltar e desfazer a trilha? Não. O que eu preciso fazer, gente? Curar os espinhos. A ferida, o machucado. Você tá entendendo? Lá atrás você não achou que ia entrar numa trilha que ia se machucar. Você só achou que ia ser uma viagem ilegal que não deu certo. Quantas e quantas decisões nós tomamos, gente, no passado que a gente olha hoje e fala, por que eu fiz aquilo? Fizemos. Vamos curar a ferida, gente? Agora tem muito caminho pela frente. Tem muita coisa pela frente. Tem como, sim, recuperar aquilo que você acha que foi perdido. Tem como fazer diferente daquilo que você acha que é o seu propósito. Ah, eu nasci pra sofrer. Nada dá certo pra mim. Vamos tentar corrigir? Você pode. Olha pra mim. Você pode. Tem um mundão lindão pela frente te esperando. Tem coisas maravilhosas pra acontecer na sua vida que você vai provar. E você vai olhar e vai falar, poxa vida, eu que achei que era uma pessoa azarada e que nada dava certo. É confiar, é acreditar no processo. É confiar em você, porque você pode. Você sobreviveu até hoje. Se você passou por esse tumulto todinho e tá aqui me vendo agora, tá viva, tá viva, porque você é forte. Ah, vamos pegar essa força sua e vamos construir um novo caminho. Tá certo? Volto a dizer, olhando pra você, você pode. Você é demais. Acredite. É isso. Acredite no seu potencial.